A crítica feita ao Poder Judiciário e a crítica feita a nós, juízes, ou a todo servidor público, acontece. E aí eu posso falar de cátedra, porque nos últimos tempos nós temos sido fustigados com toda acidez, com todas as críticas. E a crítica faz parte. O que não se pode é um servidor público, no espaço público, no equipamento público, com divulgação pela EBC e pelas redes sociais oficiais, fazer a Chax contra ministros do Supremo como se não estivesse atingindo a própria instituição e não há democracia sem poder judiciário independente. Chamo para continuidade de julgamento, ação de investigação judicial eleitoral 0600-814, traço 85, Brasília, Distrito Federal, de relatoria do ministro corregedor, Benedito Gonçalves. Na sessão de 27 de junho de 2023, o relator votou no sentido de afastar as questões preliminares e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022, declarando sua inelegibilidade por oito anos. Deixou de aplicar a cassação do registro da candidatura dos investigados, em virtude da chapa beneficiária não ter sido eleita, e deixou de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Ainda fez diversas determinações. Na sessão do dia 29 de junho de 2023, o eminente relator foi acompanhado pelos ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Inaugurou a divergência para acolher a preliminar de indevida ampliação objetiva da demanda e, no mérito para julgar em procedente ação, o ministro Raul Araújo. Eu passo a palavra agora à ministra Carmen Lúcia para proferir seu voto. Senhor presidente deste Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, senhores ministros, que cumprimento na pessoa do ministro corregedor e relator deste caso, ministro Benedito, senhor subprocurador-geral eleitoral, senhores advogados, senhores servidores, profissionais da imprensa, todos que nos acompanham, senhor presidente, este caso que nesta quarta sessão vem se desdobrando no julgamento foi objeto de um voto, de um relatório extremamente minucioso, aprofundado, do eminente ministro relator, portanto acho que não é o caso de voltar na parte do relatório e também até pelas condições desta ação, presidente, tem um voto muito alongado que nem é muito do meu feitio e que evidentemente não farei a leitura pela singela circunstância de que isso se deve às provas, à análise de tudo que se contém nos autos e eu farei a juntada, que são mais de 100 páginas. Eu vou fazer apenas uma sinopse do que se tem no meu voto, para que se tenha conhecimento, mas de pronto, com todas as vênios do eminente ministro Raul Araújo, estou anunciando a vossa excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Eu fiz um voto, presidente, a partir de um objeto que foi traçado desde a exposição feita pelo ministro relator. Esta é uma ação de investigação judicial eleitoral prevista com as especificidades deste caso, desse tipo de ação, que já também foi objeto de muitos cuidados aqui. Ela tem uma parte, uma natureza de investigação e, por isso, tantos desdobramentos relativos o porquê da investigação, as provas, porque ela tem a peculiaridade de ser exatamente uma apresentação, um ajuizamento feito diretamente ao corregidor geral para a investigação, se for o caso, o processamento, e foi o que se deu. O objeto aqui é uma representação formulada pelo PDT, Partido Brasileiro, contra a ocorrência de uma reunião que teria acontecido, e não há controvérsia sobre isso, no dia 18 de julho de 2022, no Palácio da Alvorada, com chefes de missões diplomáticas, convidada, convocada à reunião e convidados a esses chefes, pelo então presidente da República, que é o primeiro investigado. Este é o objeto, eu fiz a minha análise, o estudo do caso e o meu voto exatamente com a delimitação deste objeto e é isto que aqui se contém. Não lidei com fatos anteriores, embora, claro, a vida é um processo mesmo, há uma série de atos encadeados, mas o que está aqui não é um filme, o que está aqui em apreciação é uma cena, é aquilo que aconteceu e sobre o qual não se controverte nos autos. Ocorreu, portanto, esta reunião e nesta reunião, no monólogo, o primeiro investigado, que então, como disse, era presidente da República e já se reconhecia há menos de três meses das eleições do ano passado, como ele mesmo põe, em várias passagens daquela peroração, que se cuidava ali de um tratamento, de uma exposição, basicamente sobre alguns temas, todos eles relativos à eleição. Este é o objeto, é isto que foi cuidado, as provas foram produzidas porque o autor da ação questiona a licitude daquela reunião, considerando que a Constituição brasileira, no parágrafo 9 do artigo 14, estabelece que haverá de o legislador complementar, que no caso é a lei complementar 64, com as alterações que vieram, estabelece que há que se proteger contra qualquer ato que tisem a probidade e a moralidade administrativa, o abuso do poder econômico e a normalidade e a legitimidade das eleições em caso de abuso no exercício de cargo, emprego ou função pública. Nos termos, portanto, desse dispositivo constitucional, é que se tem, então, a lei complementar, em cujo artigo 22, e este é o fundamento jurídico, o enquadramento jurídico dado, em cujo artigo 22, se estabelece exatamente a possibilidade de partido político ou outros agentes poderem representar diretamente ao corregedor geral relatos de fatos que podem ser considerados ilícitos. Foi o que foi trazido neste caso, contra a argumentação de que haveria ilicitude naquele comportamento, naquele enquadramento dado, naquela ocorrência, a vida no Palácio da Alvorada, na data, no local e com o discurso especificado. Haveria um ilícito porque teria havido o abuso do exercício daquele cargo e o uso indevido de meios de comunicação porque foi transmitido pela EBC e, mais que isso, nas mídias sociais. Poderia reverberar, portanto, em detrimento da normalidade e da legitimidade das eleições. Este o quadro e, por isso mesmo, até mesmo quanto às preliminares que eu estou acompanhando, ministro relator, mas eu faço apenas três observações no meu voto, transcrivo todas, mas faço observação. Primeiro, sobre o que se alegou, não sendo pertinente, que a justiça eleitoral tratasse deste assunto fosse competente para esta impugnação, este questionamento. Quanto a este dado, eu teço considerações mais específicas no meu voto, acompanhando as relações de V. Exª e a conclusão. A justiça eleitoral é competente por determinação constitucional, por definição legal, porque estamos aqui a tratar de uma ocorrência comprovada, não contestada, que teria, de alguma forma, tisnado ou poderia tisnar, e é isso que se averigou, que se investigou e que se julgou até aqui, ou que está em julgamento, a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral e, eventualmente, poderia ser considerado contrário aos princípios constitucionais. E estes são expressos e de aplicação desde 5 de outubro de 88, como está no artigo 37 da Constituição. Portanto, a justiça eleitoral é competente e, em meu voto, senhor presidente, senhores ministros, eu até faço um rebuscamento um pouco maior. Há muito questionamento, até porque nós julgamos com alguma frequência esse tipo de ação, basicamente em relação a casos ou municipais que se dão nos municípios e até mesmo estaduais. E, claro que é sério, é grave, como todo julgamento, porque um eleitor precisa de saber por que ele poderia ter votado ou por que ele votou e, neste caso, não foram poucos os votos, quase 50 milhões de votos não são poucos. É preciso saber por que estamos julgando e como estamos julgando. Estamos julgando para cumprir um dever constitucional que é a jurisdição. Não se escolhe, não se quer e não é boa nem fácil a função de julgar. Ela é necessária e é, neste sentido, que a competência da justiça eleitoral é fixada e estamos desempenhando um dever. Também vi alguns questionamentos, não da parte da defesa aguerrida e, devo dizer, muito eficiente defesa do doutor Tarcísio, como é também a do autor, doutor Valber, que a justiça eleitoral não deveria estar a cuidar desse tema, considerando que já houve as eleições e que os eleitores já se manifestaram. Na sessão de terça-feira o ministro relator já tinha feito referência que no Estado Democrático de Direito é preciso ter aceitação e é preciso ter, e mesmo aquela que é manifestada nas urnas, mas é preciso ter cumprimento do direito, senão não se teria um Estado de Direito. E o papel do Poder Judiciário é basicamente este segundo modelo estabelecido em lei, não é escolha, não é decisão do Judiciário, o Judiciário aplica a lei. Nós já tivemos um modelo, presidente, até 2010, em que a pessoa poderia até mesmo, numa prisão, ser eleito. Era essa a lei e era aplicada. E só para fazer a lembrança deste Estado de normatividade que nós tínhamos, em 2004, um suposto ou que tinha sido denunciado como mandante de três crimes de homicídios de fiscais do Ministério do Trabalho e um motorista foram assassinados. O suposto mandante ou denunciado foi preso. As eleições aconteceram, ele recebeu 72% dos votos. Este caso que ficou conhecido tragicamente como chacina de Unaí, fez com que o ministro Sepúlveda pertence, ministro desta casa, duas vezes presidente, um dos maiores brasileiros que nós temos, dizia, será diplomado e será empossado porque esta é a lei, não compete à justiça eleitoral, embora também tenha havido muito questionamento como é que se deixava alguém preso ser eleito, porque a legislação previa e era este o limite da justiça eleitoral. Por causa de coisas como essa é que mais de um milhão e meio de eleitores brasileiros, cidadãos eleitores, porque tem que mostrar o seu título de eleitor, formularam e propuseram um projeto de lei que foi encaminhada e votada pelo Congresso Nacional, a quarta lei de iniciativa popular, a lei complementar 135, a chamada lei de ficha limpa, que alterou este quadro porque não era considerado aceitável pelos eleitores brasileiros e hoje, exatamente por conta dessa mudança, uma das exigências é que se atenda agora na forma da lei complementar nos termos previstos para que o legislador atuasse e foi eleito em estado pelo povo brasileiro, como eu disse, com a lei da ficha limpa, estabelecendo exatamente o que nós estamos aqui cuidando como fundamento jurídico da decisão agora tomada, que é, ou do julgamento formulado, que é a aplicação do artigo 22, basicamente nos incisos 14 e 16 da lei complementar 64, com as alterações que foram formuladas, portanto, é competente a justiça eleitoral e competência no caso do espaço estatal não é um querer, não é um poder no sentido de que pode ou não, é um dever e assim nós estamos cumprindo, apenas para ficar devidamente explicado. Um outro dado que também chama a atenção, ministro Benedito, diz respeito à dilação do objeto, vossa excelência se debruçou, os ministros que votaram antes de mim também, que haveria, teria havido aqui um alargamento do objeto, não me convenci disso, a despeito de ter feito uma análise muito minudente do que foi apresentado pela nobre defesa, mas não me convence exatamente porque aqui se tinha desde o início uma investigação posta sobre um quadro, uma ocorrência e foi isso que foi feito e a legislação estabelece que essa investigação será feita para considerar as circunstâncias, as condições, os indícios e as provas. Isto é literal na lei e foi isso que a Corregedoria fez e que apresentou com todo o rigor para a sequência do julgamento. E também um último dado daquelas preliminadas que já foram devidamente cuidadas pelos juízes que me antecederam, que uma das testemunhas não teria sido ouvida. Em primeiro lugar, não se comprovou a imprescindibilidade dessa testemunha, em segundo lugar, nós temos uma legislação e uma jurisprudência amplamente, fortemente consolidada, no sentido de que o juiz haverá de verificar a pertinência das provas que são requeridas. Até porque, senão, alguns julgamentos não acabariam nunca mais se fosse ficar à vontade, ao luto de uma das partes. Enfim, eu estou acompanhando nas preliminares, senhor presidente, o ministro relator, faço isso pormenorizadamente, com detalhamento no voto. E no mérito, apenas para afirmar, eu me baseei no enquadramento jurídico, no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Brasileira, que trata, como eu acabei de dizer, exatamente da possibilidade ou da necessidade de se garantir a normalidade e a legitimidade das eleições contra abuso no exercício de cargo, função ou emprego público. E esta lei é a lei complementar número 64, em cujo artigo 22 se tem esta possibilidade de ajuizamento de uma ação de investigação judicial eleitoral, como estamos fazendo. Os fatos são incontroversos, a reunião aconteceu, foi convocada pelo então presidente da República, que é aqui o primeiro investigado, o teor está disponibilizado, está nos autos, foi examinado por todos, foi transcrito, não houve negativa de que aquilo tenha acontecido e nos autos se contém. Primeiro, como se deu a organização desta reunião, esta reunião não, se afirmou muito e a defesa dizia que não tinha conteúdo eleitoral. Eu não vou fazer a leitura porque já foi feito em várias ocasiões, presidente, mas o presidente no monólogo, e se tratava efetivamente de um monólogo, o que ele falou, não houve perguntas, não houve inscrição para perguntas, foi apenas uma exposição. Nessa exposição à vida se tem exatamente que teria havido a convocação no dia 13 de julho, quarta-feira, para segunda-feira, quando se deu a reunião. Não se contou, e se fala muito neste caso que houve no discurso muitos ataques ao Poder Judiciário, basicamente na figura de alguns dos seus integrantes, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral, mas até mesmo a leitura e o estudo dos autos mostra que sequer o Poder Executivo, os órgãos do Poder Executivo foram respeitados por decreto, por norma expressa. A organização desses eventos se dá, quando se trata de ato de governo, exatamente ao Itamaraty. E perguntado, e já foi lida aqui mais de uma vez, o então ministro das Relações Exteriores, Carlos França, disse que não sabia, não participou, que apenas foi instado para oferecer tradução. Enfim, esta organização se deu por um grupo que seria um grupo pequeno, ligado ao então presidente da República, com um objetivo muito específico, que fica claro, no sentido de apresentar no seu monólogo o que lhe parecia apropriado, a despeito de nem sempre o que parece uma coisa é lícito, principalmente quando se tem a comprovação objetiva, formal e contundente de que se tratou de um monólogo no qual se teve a autopromoção que é comprovada pelas transcrições que foram feitas, e aqui lidas no voto do ministro relator, também ontem no voto do ministro Floriano, também no meu voto estão transcritos quando se diz o Brasil está voando, etc. Já estávamos há praticamente três meses das eleições, como o primeiro investigado repete, há referências que também aqui já foram repetidas de desqualificação do Luiz Inácio Lula da Silva, que seria o adversário nas urnas do primeiro investigado, houve agravos contundentes contra o Poder Judiciário, a desqualificação do Poder Judiciário, um ataque deliberado com a exposição de fatos que já tinham sido também objetiva, formal e profundamente refutadas por este Tribunal Superior Eleitoral, os ataques ao Poder Judiciário se deram com nomeação de alguns dos ministros, como os ex-presidentes dessa Casa, ministro Roberto Barroso e ministro Luiz Edson Fachin, e também a vossa excelência, presidente, de uma forma extremamente grave e contundente. É preciso que se saiba que a crítica feita ao Poder Judiciário e a crítica feita a nós, juízes, ou a todo servidor público, acontece e aí eu posso falar de cátedra, porque nos últimos tempos nós temos sido fustigados com toda acidez, com todas as críticas e a crítica faz parte. O que não se pode é um servidor público, no espaço público, no equipamento público, com divulgação pela EBC e pelas redes sociais oficiais, fazer a chax contra ministros do Supremo como se não estivesse atingindo a própria instituição e não há democracia sem poder judiciário independente. A alegação que é feita sem que houvesse provas nem contra o processo eleitoral, nem contra a justiça eleitoral, nem contra os ministros dessa Casa não tinha razão de ser, a não ser efetivamente desqualificar a própria justiça eleitoral e o próprio poder judiciário e com isso atacar-se a democracia. Devo dizer, presidente, não precisaria, mas como além de colega, colega agora no Supremo Tribunal Federal, como colega de cátedra de direito constitucional, tanto do ministro Roberto Barroso quanto do ministro Fachin, quanto de vossa excelência, que todos os três são pessoas cuja notabilidade do saber são óbvias, ninguém perguntou quando um desses três foram nomeados quem era Barroso, quem era Fachin, todo mundo sabia quem era, a notabilidade estava posta, a notabilidade do saber, então é preciso que haja comprometimento, respeito para que se tenha confiabilidade sem o que, não existe democracia, a base de uma cultura democrática se dá assim e nós servidores públicos temos muito mais o dever de respeito, porque sem isso se tem, presidente, eu vou usar aqui uma expressão que é do Carnelute, mas que se aplica ao abuso de poder no processo civil, mas que serve aqui, que é o que o Carnelute chama de consciência de perverter, quer dizer, diz o Carnelute, a consciência de saber que não tem razão e ainda assim expor como se estivesse sabendo que não a tem e com isso se perverte a confiabilidade, ele diz, do processo e isso vale também não apenas para o processo democrático, mas para o processo judicial, mas para o processo democrático como um processo político que é dever de todos nós cidadãos, muito mais dever que nós servidores públicos temos. Isto aconteceu, está comprovado, eu estou transcrevendo no meu voto todas as passagens que demonstram. A nobre defesa afirma que teria havido um diálogo institucional, não me convencem as razões, porque quando se afirma, por exemplo, que quem atenta contra as eleições e a democracia, quem faz isso? O próprio TSE, disse naquela ocasião o primeiro investigado, ao esconder, ao tentar esconder o inquérito tal, tudo isso tinha sido devidamente esclarecido, depois ao tentar desqualificar as próprias missões de observadores que se tem no mundo todo, participamos como convidados e sempre convidamos a que viessem aqui e naquela ocasião, entre as muitas passagens que eu poderia citar, aquela na qual o primeiro investigado afirma, no Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vêm fazer aqui os observadores de fora, aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável, também segundo os auditores, auditoria externa pedida por um partido político. Isto tudo de desqualificar esta consciência de perverter faz com que não apenas o elisco tenha acontecido colocando em risco a normalidade, a legitimidade do processo eleitoral e, portanto, da própria democracia, mas isto foi divulgado, ou seja, com o uso indevido dos meios de comunicação para solapar a confiabilidade de um processo sem o qual nós não teríamos sequer o Estado de Direito, porque a Constituição não se sustentaria, presidente. A legislação impõe que a Justiça Eleitoral verifique a gravidade quantitativa e qualitativa, que também foi feito e exposto com muita maestria no voto do ministro Benedito, a quantitativa pela exposição que foi feita com o uso indevido dos meios de comunicação oficiais e a qualitativa, porque exatamente se alcançou não apenas eleitores, como diz a defesa, e é verdade, os chefes de missões diplomáticas não são eleitores, mas são pessoas que reverberam. Devo dizer, presidente, que se tem notícia que no dia 28, antes de ontem, até, numa leitura feita no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o senhor Clement Vull teria lido, ele passou aqui durante, como relator da ONU para estes casos, ele passou no Brasil no ano passado e teria lido exatamente dando notícia de que houve a tentativa de desqualificação das urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral, o que significa que a gravidade disso vai para além daquele momento, mas eu estou examinando neste momento que poderia e qual é a força dessa desqualificação que poderia ter gerado consequências muito maiores e como se afirmou o legislador brasileiro no inciso 16 do artigo 22 da lei complementar 64, não se verifica qual foi o efeito para, qual foi o efeito gerado naquele momento, mas a potencialidade deste efeito. Mas qual é a gravidade? A gravidade também ficou devidamente comprovada, como mostrou o senhor Corregedor-Geral, relator deste caso, e por todos os motivos, senhor presidente, como disse a vossa excelência, como de pronto disse, eu estou votando pela procedência do pedido nos termos do voto do ministro relator para aplicar a sanção prevista no inciso 16 do artigo 22, devo dizer que a lei não modula e nem dá possibilidade de ser um pouco mais ou um pouco menos, ela fixa exatamente o que se tem, portanto, aqui não poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido uma multa, nós já julgamos este caso no precedente que também foi muito citado sobre propaganda eleitoral, a significar que a reunião tratou e teve caráter eleitoreiro, por isso mesmo foi considerada propaganda eleitoral, mas o mesmo fato pode gerar e gera consequências no plano eleitoral e até em outros níveis, em todos os ramos do direito, no eleitoral não é diferente, por isso estou acompanhando exatamente para dar aplicação ao inciso 16 do artigo 22 da lei complementar 64, condenando, portanto, o primeiro investigado pela prática de abuso de poder político no exercício de cargo da administração pública, de governo, de uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022 e, por conseguinte, declarar ineligibilidade nos oito anos seguintes ao pleito daquele ano, 2022, e julgando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, uma vez que nada se comprovou em relação a qualquer participação ou prática dele na ocorrência, no evento, na reunião, que é o objeto princípio aqui, investigado e objeto deste julgamento. Também estou acompanhando o relator, senhor presidente, nas providências por ele adotadas, determinadas exatamente o encaminhamento à vossa excelência, ao ministro Fux, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, como voto, senhor presidente. E farei a juntada, portanto, do voto na íntegra, sem que fizer as últimas correções. Agradeço a nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, que acompanhou integralmente o eminente ministro relator. E passo a palavra.